Beneficiário Bolsa da Mãe Geração Fon, município Cova Lima, lamenta a decisão do governo Nebedecide atua para o subsídio do Bolsa da Mãe Geração Fon e a Tiranguém. Portavoz Elvina Guterres e a Conferência e a Imprensa Neberralau e a Cova Lima, relaciona a decisão do governo Nebedecide atua para o subsídio do beneficiário do Bolsa da Mãe Geração Fon e a Início Tinanguru Aronulo Racing Had. A comunidade decida considera a decisão da favor da futura saudável Geração Fon Timor-Oãn. Ami lamenta a decisão do governo Nebedecide atua para o programa Bolsa da Mãe Geração Fon em Corazão. O beneficiário Julieta de Jesus informa o governo Nebedecide atua para o subsídio do Bolsa da Mãe Geração Fon para o beneficiário. Também o subsídio ajuda a ser um susto nutritivo que oferece para o serviço do Bolsa da Mãe Geração Fon. O povo é um susto nutritivo que oferece para o serviço do Bolsa da Mãe Geração Fon. Tua herdados total beneficiar o Bolsa da Mãe Geração Fon em município Cova Lima. Ramoto Crijunia Resim, Nebedecomposto, Rússi Posta, Administrativo Hito e Rússi Cova Lima. Rússi Cova Lima, Santiago Municipal, Erte Dele.